A polícia fechou uma boate que funcionava de forma clandestina na região metropolitana. A casa noturna era ponto de prostituição infantil e de venda de drogas. A noite começa animada. Som alto, jogo de luzes e cenas eróticas. As dançarinas estimulam os frequentadores. O local chamado de boate era uma espécie de inferninho para adolescentes. Bebida alcoólica vendida sem restrição, acesso fácil para quem paga e até para quem pendura a conta. Um espaço que, segundo a polícia civil, era livre para a criminalidade. Aconteciam cenas absolutamente lamentáveis de exploração de pornografia infantil. Acontecia consumo de drogas aí dentro, acontecia venda de bebidas alcoólicas para adolescentes dentro desse estabelecimento. Todas as atividades e atitudes ilícitas. A casa noturna foi interditada pelo Corpo de Bombeiros de Canoas. Há mais de um ano, funcionava de forma irregular. Portas trancadas, as saídas fechadas por dentro. Nós tivemos os extintores despressurizados, que não tinham condições de combater um princípio de incêndio. Além da fiação exposta, iluminação e sinalização da emergência em desacordo com a lei. A maior dificuldade encontrada pelos investigadores foi colocar um agente infiltrado para levantar as provas num cenário de público tão jovem. Durante a operação, 300 adolescentes estavam na boate. Mais da metade tinha menos de 18 anos. A investigação durou dois meses. Três pessoas foram presas, entre elas um dos donos da boate.